O referido golpe envolve o uso das habilidades de flauta altamente impressionantes de Kif, Ami Patel, um humano doce, mas ingênuo, que se apresenta como de pied piper. Esse golpe de dinheiro vai bem por um tempo, mas algo está errado na cidade mais nova em que essa intrépida banda se aventura. Os cidadãos estão perturbados com a fome, embora os caçadores de ratos que vivem lá pareçam ter capturado todos. Rats Peaches, Gemar Terton, Sardines, Joe Sug, e o líder Darktan, Arion Bakari, investigam junto com Morrissey, Kif e uma garota hiper que acreditam que tudo pode estar conectado a algum tropo de um livro chamado Malícia e Emilia Clarke. Eles descobrem que os caçadores de ratos estão trabalhando para o sinistro bossman, David Teolis. Um grupo de ratos falantes e um gato esperto e presunçoso podem salvar a todos? Eles serão capazes de alcançar seu paraíso? A sensibilidade de Praty funde-se confortavelmente com a do roteirista veterano Terry Rocio, O Homem por Trás de Chiurek e entre outros sucessos de bilheteria. Em um filme que se inclina um pouco mais jovem e mais leve do que o romance do primeiro The Amaze Morrician de His Educated Rodents, que foi em si um diversão juvenil dentro do universo de fantasia de escuro denso e barrocamente cômico do autor. Se o estilo de animação inócuo e ensolarado do diretor Toby Genkeo o filme de não está à altura da sofisticação da narrativa, deve levar os espectadores muito jovens pelas passagens mais arqueadas aqui, aquelas que garantem que os pais acompanhantes também não fiquem entediados. Com o filme já tendo estreado simultaneamente nos cinemas e no streaming no Reino Unido em dezembro passado, uma estreia recente no Sundance da Amorrice, um brilho adicional de credibilidade antes de chegar ao público nos Estados Unidos nesta semana. Talvez seja porque a tradição e a narrativa que contorna suas bordas são tão bobas. O tab-falante Morrice, Hugh Laurie e seu clã de ratos igualmente mágicos, cheio de membros carinhosamente nomeados como o velho líder enlugado de David Tennant, Dangerous Belge, não aparecem com um objetivo particularmente incisivo em mente. Eles chegam como golpistas, trabalhando com o virtuoso gravador Kif, Imepatel, para assustar os habitantes da cidade com um problema de peste e em seguida, livrá-los rapidamente por uma generosa doação, é claro. O reino que eles atravessam depende de uma lógica baseada em ratos, a próxima cidade que eles atingiram já é dominada por misteriosos caçadores de ratos, de alguma forma assolada pela fome. Escrito por uma das pessoas por trás do roteiro de Shurek, Terry Rocio, de Amazie Morricio ao roteiro de é rápido com as montagens e mais rápido com as piadas. Se você está buscando velocidade pura, não pode superar a performance mil por minuto de Clark, cuja propensão para entrega rápida e inocência cômica lembram quanta energia ela traz até mesmo para seus projetos de rom com mais nada assombrosos. O charme arrogante de Laurie fornece um contrapeso vencedor, embora o filme eventualmente apresente personagens suficientes, uma meríade de ratos, um prefeito, o real e muito assustador Pie de Piper e Até a Morte, que as principais atuações podem se perder um pouco na confusão. Até então, especialmente até que o filme se desloque em uma missão secundária estendida com Malícia e Keith, o último dos quais é quase uma paródia de protagonistas que não são personagens. É um mistério infantil envolvente com comentários inteligentes o suficiente sobre a estrutura narrativa e a história para dormir. Tropos? Não muito, no entanto. A tolice fundamental desse empreendimento é o ponto, começando com o número introdutório de música e dança em que o homônimo Gato Ruivo, dublado com urbanidade por Hugh Laurie, faz um meio rap enquanto adverte o público sobre aldeões medievais humanos imbecis sobre a praga de ratos descendo sobre eles. É um número bem ensaiado, tendo sido executado repetidamente como parte de um grift organizado por Morrice, os roedores mencionados e o flautista infantil Keith, Imé Patel. Gato sabe tudo adverte comunidades em pânico sobre a praga que se aproxima, ratos invadem devidamente. O flautista persuadiu todos eles a saírem da cidade por uma boa quantia. Não é surpresa que o extraordinário roteirista Terry Rocio esteja por trás de Dea Maisy Morrice. Como o homem que trouxe Chiurek e a franquia Piratas do Caribe ao mundo, este filme engraçado e cheio de ação se encaixa perfeitamente em sua casa do leme. Claro, há sempre o risco de obter um O Stranger Tides ou The Lone Ranger. Felizmente esse não é o caso aqui. O roteiro é bem enrolado, sem um pingo de gordura. As inúmeras piadas de quebra da quarta parede chegam, assim como a dinâmica tensa entre o gato titular e os ratos ingênuos, mas bem intencionados. Os escritores estruturam a história com um dispositivo de enquadramento que explica prontamente a ideia de um dispositivo de enquadramento. É hilário. É certo que esse estilo de comédia não é para todos e pode se tornar pesado quando não usado corretamente, Chiurek 4, alguém? Mas Rocio, assim como Chandel e Genkel, ambos creditados com material adicional, mantém as coisas em andamento. Apoio, assim como Chandel e Genkel, ambos creditados com um dispositivo de enquadramento. Apoio, assim como Chandel e Genkel, ambos creditados com um dispositivo de enquadramento.